Bom, bem-vindos, uma boa noite para vocês, tá? Quero que vocês contem comigo no processo de aprendizagem de vocês, o processo de colocar em prática, tá? Eu espero que vocês traçem aí uma trajetória de muito sucesso, tá? Eu comecei no marketing de afiliados no ano passado, tá bom? Vou contar aqui rapidinho, tá? Prometo que não serão nem dois minutos. E aí, o que que eu fiz? Qual foi o meu processo? Vocês vão ouvir muito falar da minha história. Eu sentei dez dias numa cadeira, não foi nem numa mesa, numa cadeira e na minha cama, tava de férias da CLT e só estudei. Estudei, estudei, apliquei, montei meu Instagram, montei postagem, postava... E aí, quando eu fiz a minha primeira divulgação, eu fiz vendas no meu primeiro dia, tá? Dez dias depois que eu adquiri o treinamento. A Ilane, vai ser do mesmo jeito que eu? Cada um tem um processo. O problema é que nós pulamos algumas etapas, né? Porque a gente fica ansioso, a gente já quer dinheiro. Mas aí, vocês participando desse processo de ensino-aprendizagem, colocando em prática, vocês podem ter certeza. Uma coisa que eu morria de medo era de queimar a venda. Eu detestava a sensação de queimar a venda. Como assim? Da pessoa chegar até mim e perguntar sobre o produto e eu não saber responder. Gente, eu morria de medo. E aí, contando aqui pra vocês, estejam preparados. Então, a gente nas lives de conteúdo, seja no Instagram, seja aqui no Zoom mais exclusivo, a gente quer ajudar vocês realmente a destravar o que tá faltando aí pra vocês fecharem vendas, tá? Então, sem mais delongas, já me apresentei. Então, gatilhos mentais, recapitulando rapidamente aqui, são estímulos que a gente manda pro cérebro humano tomar uma decisão, tá? Ou seja, as pessoas, elas precisam tomar uma decisão, uma ação. Então, é necessário que a gente ajude essas pessoas tomarem decisões. Então, vamos lá. Parem de riscar a tela. Tomar decisões exige esforço, mesmo que a gente não perceba, tá? Então, por causa disso, a mente adota alguns atalhos na hora de fazer algumas escolhas, tá bom? Então, assim, você pode pensar, ah, mas o meu lead tá me falando não. E aí, meu Deus, Ailane, não vou vender mais. Misericórdia, o que que eu vou fazer? Não vai mais querer comprar de mim. Nossa, e agora? Acabou, acabou pra mim. E, na realidade, o seu lead tá dizendo o seguinte, eu quero que você me ajude a escolher. E aí, justamente, através de alguns gatilhos que você ativa na mente dele, vai fazer com que ele feche a venda com você, tá? Então, o primeiro gatilho aí que eu quero falar com vocês é o gatilho da escassez. O que que é escassez? O que que é escassez? Vocês sabem o que é escassez? Coloquem aí no chat, eu quero que vocês participem. Coloquem aí do jeito que vocês entendem por escassez. O cara hoje me chamou de merda e mandou desistir do marketing. Então, depois eu vou falar sobre um gatilho muito poderoso, viu, Matheus? Tá bom? Prometo. É o que eu mais uso. Me dá muitas vendas. Vocês estão com... Alguém quer colocar o que que é escassez? Quando eu digo assim, tá com uma escassez de alimentos, quer dizer o quê? O que que vocês acham que quer dizer? Tá com uma escassez de alimentos, quer dizer o quê? Eu sei que vocês sabem. Tem poucas unidades, isso mesmo. Então, vai acabar, né? É um produto que está acabando e que tem que comprar rapidamente. Perfeito, Douglas. Isso mesmo, Matheus e Douglas. Obrigada. Então, assim, prestem atenção. Eu tô falando de coisas que são utilizadas pelo neuromarketing, tá? Onde a gente utiliza isso a nosso favor, tá? Então, por exemplo, começou a pandemia. O que que aconteceu? As pessoas começaram a ir pra onde? Coloquem aí pra mim, que aí eu quero falar disso, tem tudo a ver com vendas. Coloquem aí pra mim. O que que aconteceu? Pra onde que as pessoas foram? Qual foi a notícia que a gente mais ouviu? Que as pessoas iam fazendo? Que que as pessoas iam desesperada pra algum lugar? Pro mercado. Perfeito, Jaqueline. Isso mesmo. As pessoas iam correndo pro mercado. Elas iam desesperadas fazer o quê? Comprar papel higiênico lá, arrodo. Comprar um monte de arroz, fardos e fardos de arroz. E um monte de coisa. E aí eu quero falar uma coisa muito sensacional pra vocês. Prestem atenção. Isso não é mais do que uma jogada de marketing. Ou seja, vai acabar. Ah, e aquilo ali, o cara que... Acho que alguém botou aí. O Alkingel. Gente, aquilo ali criou uma escassez na mente das pessoas. E aí eu quero que vocês entendam que agora nós não somos consumidores. Nós somos empreendedores digitais, fornecedores de conhecimento. E ali as pessoas, elas têm que ter gatilhos ativados nas mentes delas pra que elas venham adquirir um produto com a gente. Então, isso é o gatilho da escassez. Você colocar que aquilo ali não estará o tempo todo disponível. E isso nada mais foi também que uma jogada de marketing. Ou seja, tinha muita demanda e pouca oferta. Começou a faltar arroz, começou a faltar gás de cozinha. Isso não foi mais do que uma jogada de marketing. E sim, pode ser que faltou, sim. Mas sabe o que aconteceu? Porque as pessoas começaram a estocar. E isso foi totalmente positivo pro produtor aí de Alkingel. O cara chegava lá, comprava uma caixa de Alkingel. E aí, pra mim, pra você que ia comprar uma unidade, não tinha. Então, esse é um gatilho muito poderoso que a gente pode usar a nosso favor como forma de vocês terem isso daí na mente do seu lead. É comum que as pessoas só dão valor. Elas só dão valor a algo depois que ela perdeu. Depois que quase perdeu. Então, por exemplo, quando a gente tá namorando, o namorado tá lá super afim da gente. Ou a namorada tá super afim de você. Enquanto ela tá lá no seu pé, que menina chata, que menino chato e tal. Depois que ela mete um pé aí em você, você fica atrás dela. Então, a mente humana funciona assim, tá? E aqui no marketing, aqui no empreendedorismo digital, não é diferente. Então, como que vocês vão usar isso a favor de vocês? Restam somente duas vagas pra encerrar a inscrição ao curso, tá? A oferta ficará disponível até meia-noite. Se vocês observarem, lá dentro do... Vocês podem anotar isso na mente de vocês. Vocês têm que deixar a pessoa com a sensação que aquilo ali não vai ficar disponível pra vida inteira. Isso é um gatilho muito poderoso, gente. Por exemplo, lá na página de vendas, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver, mas lá na página de venda de vocês, de todos nós como afiliados, tem um lugar lá que você clica quando você vai comprar. Eu vou clicar aqui no meu link de afiliado e vou mostrar pra vocês. E lá tem vários gatilhos mentais dentro da página de vendas. onde coloca lá pra pessoa que tá comprando, que tem várias pessoas adquirindo e que logo aquela oferta vai acabar. Quem já observou isso daí? Vou mostrar a tela pra vocês. Se acalmem. Então, eu entrei aqui no meu link de afiliado e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só como funciona. Tá aqui, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um gatilho de escassez. Tempo limitado. A promoção se encerra, hein? E aí vai ter um reloginho contabilizando aqui pro seu lead, tá? Então, isso é um gatilho mental da escassez. Olha outro gatilho aqui. 11 pessoas estão comprando, neste momento, o método HIT. Tá? Então, isso também... Isso aqui é meu checkout, tá? Isso não é minha página de vendas. Então, isso é gatilho da escassez aplicado na prática. Então, você tem que colocar ali na mente do seu lead... Deixa eu fechar aqui. Eu tenho que colocar... Ó, é possível... Ai, beleza. Vai, vai. Vai. Deixa eu montar aí. Deixa eu ver aqui quem que tá... Vou botar aí no mudo. Não esqueçam de montar os microfones de vocês, tá bom? Pra não tirar o nosso raciocínio. Vocês estão vendo a minha tela? Coloquem aqui no chat pra eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Paula, são pessoas reais comprando. Então, quem criou a página de vendas, ela fez questão de deixar isso pra que fique muito mais atrativo. Deixa eu montar aqui. Eduardo. Fique muito mais atrativo pra pessoa achar e imaginar que realmente aquilo ali está acabando, tá bom? Então, esse é o gatilho da escassez. Olha, eu tô com duas vagas, vai encerrar as vagas pro minicurso. O que vocês podem fazer aí na prática? Olha, hoje eu tenho... Eu tenho cinco links pra disponibilizar no minicurso. Então, eu quero saber se você tem interesse de assistir aqui, de ganhar esse minicurso, tá? Depois eu vou explicar também outros gatilhos dentro dessa estratégia. E aí, não vou estar com esse minicurso disponível. O produtor liberou pra mim aqui só cinco links, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Não deixem o link de afiliado de vocês de qualquer maneira. Não dê de qualquer maneira. Não tenham preguiça de falar dos benefícios do produto de vocês. Antes de mandar o link, você agregue muito valor. Nós vamos ter aula sobre isso. Mas pra não confundir vocês hoje, eu quero que vocês entendam que vocês podem usar... Olha, restam somente duas vagas pras pessoas assistirem... Pra você assistir... Eu só tenho duas vagas pra assistir o minicurso. Eu quero saber se você tem interesse. Porque eu não vou ficar com esse link por muito tempo. O produtor só dispensou... Colocou... Colocou isso aqui pra mim por tempo limitado, tá? Então, essa é uma forma de utilizar o gatilho da escassez, tá bom? Gatilho da urgência. O que é o gatilho da urgência? Ele é a mesma coisa da escassez, né? A diferença é que ele lida com esse fator tempo. Igual eu mostrei lá na página de vendas pra vocês, tá? O tempo. O que que é esse tempo? Esse tempo é... Eu só tenho 10 minutos pra comprar. O meu produto só estará disponível de promoção até meia-noite. Gente, não é verdade que a gente vai numa loja... A gente vai numa loja e chega lá na loja... Vocês verem as promoções. Estará disponível ofertas válidas somente para o dia XYZ até tal hora. É ou não é verdade? Então, da mesma forma, acontece aqui também no nosso meio. Então, a gente utiliza-se desse gatilho coisas que a gente não entende antes de entrar como empreendedor. A gente tem que ter a visão de empreendedor hoje. E o empreendedor, ele pensa nesses gatilhos e coloca um cartaz, uma propaganda, e isso não é à toa. Vou contar uma estratégia de vendas minha. Vocês não vão ver meu link de afiliado de forma muito disponível por muito tempo. Eu não abro carrinho pra compra de um produto comigo o tempo inteiro. Eu utilizo de estratégias um pouco mais avançadas e um desses gatilhos é o da escassez. O que eu faço? Eu só tenho 10 vagas pra minha mentoria. E ali, mesmo que eu tenha o link a vida inteira, posso vender a hora que eu quiser, pra minha mentoria, só vou ter 10 vagas. Então, eu crio uma escassez e uma urgência de tempo. Então, você tem até meia-noite do dia 10 pra comprar comigo. E ponto. Fechou ali 10, 20 vendas no mesmo dia. Tá? Então, não é diferente também aqui pra vocês. Pra vocês que estão iniciando, são estratégias um pouco mais modestas. Mas eu tô dando um exemplo aqui pra vocês. O que vocês podem fazer? É colocar um tempo determinado. Olha, eu tô com esse cupom promocional, é um cupom de lançamento, não ficará disponível. Hoje, eu fechei uma venda com essa estratégia. Eu fiz ancoragem de preço, depois eu explico pra vocês sobre o que é isso. E eu tinha oferecido treinamento a 299 reais, que foi um treinamento antes do método HIT de ser lançado. E eu tenho um treinamento de 300 reais. E aí, a pessoa... Aí, eu mandei mensagem pra ela ontem, aí eu tenho uma novidade pra te contar, não falei o que que era. E aí, quando eu mandei a mensagem, só quando ele me respondeu. Eu tô com um cupom de desconto de 100 reais. O treinamento vai ficar por 197 reais. Eu criei uma sensação ali. Um gatilho de urgência, um gatilho de tempo determinado. Eu estou com esse cupom de promoção de lançamento. E você tem até tanto tempo pra adquirir comigo. Então, eu gerei bastante valor. Fiz a ancoragem de preço. Valorizei a possibilidade de ganho da pessoa que vai comprar e adquirir esse produto comigo. E fechei a venda, né? Já pagou. Já me mandou até o comprovante do boleto. Eu tô dando aqui um exemplo pra vocês. Que não é difícil de aplicar na situação de vocês. Vejo muita gente perguntando sobre promoção, cupom de desconto. Não foquem nisso. Foquem no excelente produto que vocês têm. Você pode falar o seguinte. Olha, o meu produtor ganhou 100 mil reais. Pra ganhar esses 100 mil reais, ele investiu em conhecimento, testou estratégia, validou. O que ele fez pra ganhar 100 mil reais, ele tá ensinando nesse treinamento. O que a pessoa vai pensar? Cara, eu também vou aprender a ganhar esses 100 mil reais. Então, anotem isso daí. Tudo isso é estratégia de venda. O Matheus perguntou assim. Queria saber sobre abordagem. Vou deixar pro final, pra gente não confundir aqui o conteúdo de hoje. Vamos ter aulas só sobre abordagem, viu, Matheus? Mas eu vou dar uma pincelada aqui pra você, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, você tem que começar a trabalhar com o fator tempo, tá? Vou ensinar vocês aqui também na prática uma maneira de você colocar isso em prática, tá? Então, vamos lá. Então, não deixe sempre disponível. Não coloque ali na mente da pessoa. Não, só mês que vem. Aí você tem que colocar. Olha, não ficará disponível por muito tempo. Essa é uma oferta muito especial. Enfim, são coisas que vocês podem adaptar pro projeto de abordagem de vocês na realidade e começar a trabalhar na mente do seu lixo. Então, vamos lá. Como que coloca isso em prática? Vamos reabrir a vaga para o método HIT no valor promocional. Somente amanhã, das 9 horas até as 19 horas. Temos apenas 5 no estoque, ok? Então, essa é uma das formas de você gerar ali o gatilho da urgência na mente da pessoa que tá ali com você, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Podem mandar, viu? Se vocês tiverem dúvida, eu tô atenta aqui ao chat. Então, é isso. Próximo gatilho que eu vou falar com vocês. Não se preocupem. Vou tentar ser o mais prática possível e não cansar vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Então, só coloca... Então, colocar só o link do WhatsApp na bio? Olha, Paula, quando eu era iniciante, eu colocava, viu? O WhatsApp na minha bio. Hoje, eu não consigo mais atender pelo WhatsApp, tá? É falando aqui pra vocês. Mas não se baseiem por mim, tá? Porque eu tenho outras atribuições. Mas o que eu quero passar pra vocês? Exatamente a minha jornada de iniciante. Eu, Ailane, não coloco o link do treinamento. É melhor você conversar com a pessoa antes de fazer uma oferta. Então, eu não indico vocês colocarem o link do treinamento lá. Porque a pessoa vai clicar, não vai entender do que se trata, não vai entender o valor. Vai achar que vai ter só que pagar e não vai entender a importância disso, tá bom? Então, eu não colocaria. Então, vamos lá. Gatilho da prova social. Nossa, esse é muito legal. Muito legal mesmo. É o gatilho que mais me faz vender. Por quê? Porque, assim... Eu vou falar... Abri aqui um parênteses pra vocês que estão iniciando agora. Muita gente fala... Ah, mas se eu colocar resultados de alunos, não vai atrapalhar? Ah, não. Deixa eu falar pra vocês. Todos nós que começamos no marketing, começamos com zero reais de vendas. Não fique travado, não fique envergonhado. Porque eu sei que rola preconceito, eu sei que rola vergonha. Eu tinha preconceito com o mercado digital. Eu detestava ver esse negócio de renda extra, ganho usando apenas o seu celular. Eu passava longe disso daí. E hoje, realmente, é uma coisa extraordinária pra mim. Assim como também vai ser pra vocês, tá? Basta vocês se dedicarem. Prestem atenção. E aí, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quanto mais você mostrar que aquilo ali funciona não só pra você, mais você vai ter resultado. Mais as pessoas vão ver. Cara, não é que é verdade? Olha aqui a carinha das pessoas. Às vezes, tem gente que tira a print de foto lá, a sua cara. Às vezes, com sua família, com seu namorado, com seu filho. E isso é muito legal. Isso é um gatilho mental. Ai, Deus. E aí, isso é muito bacana. Isso é muito legal. Matheus, já calma aí que eu vou já te passar aí um gatilho do descaso. É uma coisa exclusivamente minha. Então, Jaqueline, tem que avaliar, tá? Não vamos falar sobre Instagram hoje. É uma coisa que eu domino muito. Eu tenho poucos seguidores, né? As pessoas olham poucos seguidores. Mas são seguidores que pagam boletos, tá? Então, assim, esse negócio de criar um Instagram do zero, eu não vou te responder ligeira, de forma mais aprofundada hoje. Mas, no início, eu não criei um do zero, tá? Eu usei o meu perfil mesmo. Pessoas compram de pessoas. E, assim, é um pouco polêmico isso. Mas, falando aqui para vocês, né? Nessa cal fechada. É necessário você avaliar. Se você vai ter tempo de crescer esse perfil. Se vai ter tempo de se dedicar nesse perfil. Se você vai atrás, realmente, de um público que realmente se interessa pelo seu trabalho. E isso é um pouco mais demorado. A questão de criar um perfil novo, logo de cara. Às vezes, é porque você fica com vergonha do seu começo, tá? Então, assim, eu, a Ilane, não criei um novo, tá? E isso, meio que, no início, foi muito bom, né? Pessoas que me conheciam adquiriram ali comigo. Pessoas que não me conheciam viam eu vendendo e começavam a comprar de mim também. Falando aqui para vocês que estão me conhecendo agora. Eu vendi 2.200 reais no meu primeiro mês. Isso, para mim, foi sensacional. Mas é porque eu não tive vergonha de falar do meu trabalho. Eu não deixei de postar. Eu criei muito descaso, viu, Matheus? Relaxa que eu vou falar sobre esse gatilho do descaso. E isso realmente criou ali uma autoridade com as pessoas que estavam ali, tá? Então, eu vou mostrar. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão aprender. Não quero encher e bombardear vocês de conteúdo hoje, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é necessário vocês terem constância, postarem todos os dias, estarem presente, mostrar que vocês estão transformando a vida de vocês. E aí, Lani, não tem resultado ainda? Não tem problema. Todos os dias nós teremos. Eu sou gerente, estou ali. Demora um pouquinho postar as provas sociais lá, porque eu tenho todo o cuidado de editar, colocar direitinho ali. Colocar provas sociais bem legais. Também para as pessoas, vocês verem, eu cubro o nome do curso. Por que eu cubro o nome do curso? Porque eu quero que vocês não corram o risco das pessoas pesquisarem na internet quando vocês começarem a ofertar. E comprar pelo link de outra pessoa, comprar pelo link de vocês. Então, tudo isso é experiência, tá? Então, a gente está trabalhando ali por trás para ajudar vocês, tá? Então, não se preocupem. A gente está aqui para auxiliar em todo o processo de crescimento de vocês, tá? Então, coloquem aí um dedinho, um emojizinho para saber se vocês estão acompanhando, tá? Porque eu gosto disso. Eu faço no Instagram, porque no Instagram todo mundo já vai lá naquele furô, pega ali, digita e coloca. Aqui no Zoom também não é diferente, tá? Prometo que vocês vão aprender muita coisa hoje. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui a minha tela, tá? Então, vamos lá. Como é esse gatilho da prova social? Beleza, Elane. Como que eu vou usar ele a meu favor? Primeira prova social que vocês vão ter, para quem ainda não vendeu. É as provas sociais que a gente sempre vai colocar lá no nosso canal de alunos, tá? Então, quem não entrou no canal de alunos, entre no canal de alunos. Todos os dias nós temos cuidado de disponibilizar as provas sociais, para que vocês tenham provas sociais, tá? Hoje mesmo eu fiz um áudio lá. Tem no treinamento, passo a passo, como também você pode postar aí nos stories. Mas eu fiz questão de colocar também, para uma aluna que me perguntou, o que ela postaria? Vocês não vão pegar uma prova social e só jogar lá, tá, gente? Deixa eu ver se eu abro aqui o meu Instagram. Eu acho que vai ser bem legal aqui, para ajudar vocês. Não sei se vocês viram, acho que não, não chegou ainda o meu conteúdo. Quem não me segue no meu Instagram é arroba elaneserra, elane com dois n e y, tá? E aí eu vou mostrar, vou tentar abrir aqui os stories, que às vezes não abre, viu, gente? Mas eu vou tentar aqui abrir os meus stories para vocês. Eu não trabalho com lead frio, tá? Ah, eu trabalho mais com o público nível 2, que são vocês, tá? Eu quero ajudar, afiliar as iniciantes, alavancar em conseguirem vender, fazer um trabalho correto, estruturar um perfil, criar conteúdo. Esse é o meu público-alvo, tá? Mas aí, essa semana eu fiz alguns testes, desculpa, fazendo alguns testes no meu perfil, onde eu estou colocando ali pessoas, até mesmo para mostrar para vocês, né? Porque, assim, mais do que falar, você tem que viver, tá? Deixa eu ver quem é que está com o microfone liberado, que aí eu já mudo aqui para não tirar o nosso raciocínio, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom, meus amores? Olha só, esse aqui, o meu Instagram, o meu Instagram, ele é focado, sim, em marketing de conteúdo. É uma coisa que me rende muita autoridade. Enfim, não vou falar aqui de mim, não, tá? Toda hora que eu olho essa bolinha aqui, tem gente curtindo minhas postagens e tem gente me seguindo. Toda hora, a todo momento, de verdade mesmo. Então, é um perfil bem engajado, né? Sempre tem alguém curtindo. Minha postagem de ontem me deu muito, muitas curtidas. Então, o pessoal começa a me seguir mesmo. Toda hora chega seguidor organicamente, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando aqui... Deixa eu voltar aqui. Acho que meu primeiro stories de hoje. Não, esse aqui foi de ontem. Esse aqui foi meu corujão. E está aqui. Vamos lá. Eu botei meu primeiro bom dia com uma prova social bem legal. Só bebendo água aqui. E aí, eu coloquei, né? Sexta-feira, 5 de março, coloquei aqui, né? Hoje eu ganhei, acho que... Só pela manhã, né? Mais de 500 reais. Aí, coloquei. Beleza. Por quê? Porque eu tinha uma estratégia de atrair ali de frio. Isso aqui é uma coisa que a minha audiência gosta muito, né? O meu bom dia. É colocar coisa lá. Eu sempre coloco as ferramentas aqui do Instagram. As pessoas interagem... Interagem bastante comigo, ó. Eu sempre legendo os meus stories. Não vou falar de Instagram hoje. Eu quero mostrar uma coisa bem específica aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Olha só. Prestem atenção. Primeira coisa de tudo. Eu estou abrindo a mente do meu lead, tá? Eu não joguei. Eu estou ensinando vocês. Só recapitulando aqui. O que eu estou fazendo aqui no meu Instagram? Eu estou mostrando pra vocês como fazer o bom uso das provas sociais, tá? Como fazer o bom uso disso. Não é só pegar o print que a gente colocou lá no canal de alunos e jogar, tá? Então, olha só. Eu peguei uma notícia. Eu printei essa notícia. Quando eu printei essa notícia, meus amores, eu coloquei aqui duas notícias, tá vendo? Salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar os seus funcionários, tá? E aqui eu estou abrindo a mente do que a Aileen está falando de salário mínimo, né? Infelizmente, milhares de pessoas colocam a direção da sua vida nas mãos do governo. Ok. Já estou aqui jogando. E, gente, muita gente copia esse meu conteúdo, printa meus stories, utilizam. Eu estou até personalizando aqui, porque de vez em quando eu vejo as pessoas que me seguem e usam. Então, isso aqui não tem muito segredo. É você colocar um fundo ali que você pega ali no Google, printar as notícias, colocar aqui, ó. E legendar antes de colocar uma prova social. E qual foi a prova social? Essa daqui. Mas quem começou a empreender na internet não passa por isso. E aí eu botei minhas vendas de hoje, ganhei hoje pela manhã mais de meio salário mínimo. Em uma manhã. O que muitos levam 15 dias para ganhar. Vocês estão entendendo? Então, é isso. É você usar, fazer o bom uso das provas sociais. Isso aqui é porque eu já tenho autoridade. Eu já vendo em três plataformas que eu trabalho. Hotmart, Eduze e Bripe. E meu carro-chefe, obviamente, é a Bripe. Mas é porque eu já tenho uma audiência que compra de mim, tá? E aí, meninos, como que você vai fazer bom uso disso? Sejam criativos. Coloquem aqui a prova social. Ok. Mas antes dela, quebrem aqui, ó. Na mente do líder de vocês. Já coloquem alguma coisa. Vai lá no G1. Vai lá no R7. Vai lá no UOL. Vai lá em site de notícia. Printa uma notícia. E coloca o seu posicionamento a respeito disso. Isso aqui é um posicionamento meu. Infelizmente, milhares de pessoas colocam a direção da sua vida nas mãos do governo. Por quê? Porque o governo colocou o salário mínimo R$2 abaixo do que deveria. Então, se eu dependo do governo, já estou trabalhando com o Lidfrio, que existe uma alternativa. Que é ganhar dinheiro só pela manhã. Meio salário mínimo. Entendem? Então, isso é muito valioso, gente. Isso aí é o uso. Posso fazer uma publicação dessa? Claro. Pode sim. Eu estou aqui para inspirar vocês, tá? Vou tentar deixar essa live gravada para que vocês consigam aí utilizar. Então, fiz questão de vir aqui mostrar para vocês que o nosso trabalho é isso, tá? É fazer bom uso dos recursos que a gente tem na nossa mão, tá? Então, isso é uma forma excelente. Ganhei vários seguidores só hoje, tá? E isso faz com que, ao longo do tempo, eu crie ali um relacionamento. Eu falo do meu dia a dia. Isso aqui eu não vou falar hoje. Não vou falar hoje com vocês. Mas, se vocês me acompanharem, ó, quem me acompanha sabe que eu sou nordestina, eu gosto de cuscuz, gosto de pamonha. E quando eu vou abrir a pamonha, eu fico zangada que a pamonha é pequena e... Enfim, hoje eu não tive muito tempo para me dedicar aos meus stories. Mas, eu faço todos os dias o chamado arroz com feijão, tá? Então, prova social. Então, como que é? Você trabalhar. Você ainda não tem cliente, então você faça bom uso dessas provas sociais, tá? É um dos segredos de que alcança o sucesso no mercado. É um gatilho extremamente valoroso, tá? Por quê? Porque você mostra ali que pessoas comuns, como eu e você, também conseguem. Então, o cara fala, eu também vou conseguir. E é isso, gente. Parem de achar que usar resultados de alunos vai trazer aí para vocês desconfiança. Muito pelo contrário, tá? Quando isso acontecer, quando isso ocorrer, já fale logo. Exatamente por isso. A gente mostra aqui, eu mostro aqui no meu trabalho, que esse mercado é para qualquer um, para qualquer pessoa. Que tem estudo, que não tem estudo, que trabalha fora, que não trabalha, que quer ficar só em casa, que quer ajudar o marido, que quer ser um jovem empreendedor, que é um estagiário, mas quer se profissionalizar. Enfim, gente, tá? É isso. É encaixar todo mundo ali no seu mundo. Então, esse é o gatilho da prova social que você vai usar a seu favor, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque. E aí, como que é o exemplo? Então, todo o gatilho eu estou colocando um exemplo bem aplicado aqui para vocês. Olha como nossos alunos estão faturando. Eu botei faturando, né? É faturando, viu, gente? Já tem? Estão faturando também, tá? Deixa eu corrigir logo. Olha como os nossos alunos estão faturando também. Basicamente, gente, coisas simples que vocês podem fazer. Então, amanhã, já quero vocês fazendo isso daqui. Quem está aqui na live, quem está aqui aproveitando esse conteúdo valioso, coisa na prática, já quero que vocês façam isso daqui. Então, quem se reinventou, quem passou por isso, quem resolveu empreender em 2021, ponto, gente. Acabou. Você está ali criando um relacionamento e trazendo confiança para a pessoa adquirir um produto com você, tá bom? Então, vamos lá. O que é esse gatilho da autoridade, tá? É uma das coisas que eu quero primeiro falar com vocês, tá? Olha só, rapidamente. Cinco minutinhos. Nós já vamos finalizar essa live aqui. Não sei se vocês estão gostando. Coloquem aí se vocês não estão gostando, se não estão entendendo, mandem dúvidas, tá bom? Ou se eu estou falando muito rápido, ou se está legal. Interajam aí comigo. Vamos lá. Preste atenção. Olha só. A autoridade é uma coisa que você constrói. A autoridade, ela é uma construção. E eu estou estudando muito a respeito disso. O que que acontece? O que que é autoridade para vocês? O que que é autoridade? É fazer o que alguém manda. E como é? Por que que eu faço o que alguém manda? Porque ele entende do assunto. Quando a gente é criança, o que que a gente faz? A gente não obedece os pais da gente? A gente obedece os pais da gente. Por quê? Porque eles já tiveram a nossa idade, então eles sabem do que estão falando. Então eles são referência e autoridade no assunto, tá? Gravem isso daí, tá? Os pais da gente, o esposo, o namorado, a namorada, os filhos, vizinhos e os conhecidos podem se tornar nossos sabotadores. O que que são os sabotadores? Eles achando que sabem, entendem sobre tudo, mas na realidade eles podem dar o pitaco deles em relação a nós mesmos. Nossa preocupação por nos gostar da gente, por nos amar, dizer que não vai dar certo, não sei o quê. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. A gente só é autoridade no assunto quando a gente entende dele. Então quanto mais a gente mostra que sabe daquilo, mais a gente ganha autoridade. Eu sou autoridade no Canva. Mas, Ailane, por quê? Porque eu mostro que eu sei mexer com o Canva. Isso é um exemplo para vocês. Se o meu marido chegar para mim aqui e falar que isso não dá certo, eu vou dizer, que experiência tu tem nesse assunto? Matheus, gravei, não esqueci das suas reclamações em relação aos clientes. Gente que não entende o poder desse mercado, gente que está atrás de você, não é na frente não, tá? É atrás de você. Vai dizer exatamente isso. Largue isso de mão, isso não vai dar certo, isso não funciona. Mas que autoridade ele tem para falar para você se ele não conhece, ele não sabe que o dinheiro cai na conta, que você saca o dinheiro sim, que isso transforma a vida sim, se você se dedicar? Nenhuma. Então crie o gatilho do descaso. Esqueça, né? Esqueça que aquela pessoa existe, que você perdeu seu tempo com ela e fale, olha gente, chegou num tempo que eu falava o seguinte. Sabe o que eu falava? Falava assim, já no início da abordagem, eu já estava zangada ali com uma estratégia que eu tenho, eu vi um lead frio desqualificado, e ali eu comecei a falar com aquele lead frio, tem tudo a ver com essa aula aqui, prestem atenção. Eu falei para aquele lead ali, eu já chegava metendo os pés nas portas, não é isso que eu quero que vocês façam, mas eu quero dar um exemplo, para que vocês não fiquem deixando descer isso para o coração e travar vocês na hora das vendas. Prestem atenção. Presta atenção. Prestem atenção. Autoridade é quando você entende de um assunto. Então eu falava assim, quando a pessoa chegava assim, olha, é o seguinte, eu estou disponibilizando o meu tempo, eu vou explicar para você como eu trabalho, mas eu atendo várias pessoas, então eu vou tirar um dia, um tempo do meu dia para te explicar, e o mínimo que eu espero de você é educação e responsabilidade em mim responder. Gente, eu não tinha medo de perder lead, não tinha medo, tá? É claro que quando a gente está iniciando, a gente fica assim, inseguro, já que a pessoa perguntou e tudo, mas tem muita gente folgada, falo isso aqui abertamente para vocês, viu, Matheus? Tem muita gente folgada, isso vai acontecer, e vocês têm que estar com a mente preparada para isso, e não está nem aí para essas pessoas, tá? Então a gente não trabalha para eles, vocês trabalham para vocês mesmos, vocês atendem a hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas quando vocês atenderem, prestarem um atendimento, vocês vão prestar o melhor atendimento para o lead de vocês, tá? E vocês podem ter certeza, quando você é claro, quando você explica, quando você fala, estou te respondendo, estou dedicando o tempo do meu dia, comecem a adotar isso, que vocês podem ter certeza que as pessoas não vão deixar vocês no vácuo, tá? Isso acontece mesmo no início, mas tudo é teste, tá? Vocês vão mudando, adaptando aí a abordagem de vocês, começa de um jeito, começa de outro, né? Então assim, construção de autoridade é um processo, hoje eu sou autoridade é um assunto X, mas eu já vim de onde vocês estão, tá? Eu já fui afiliada iniciante, eu já errei muito, já fiquei chateada, eu já fiquei frustrada, e isso vai acontecer com vocês, tá? No orgânico principalmente, no início é assim, mas gente, quando vocês começarem a fazer as primeiras vendas, tiver dinheiro ali para investir ali numa parceria, vocês começarem a fazer, e outra coisa, vendas traz vendas, quero falar sobre isso, tá? Então assim, você tem que entender que ela tem que ser construída e mantida. E aí vamos voltar aqui para eu já finalizar com vocês, tá bom? Para não cansar vocês. Então vamos lá. O que é esse gatilho da autoridade, tá? Para usar esse gatilho em seu negócio, é preciso mostrar que você entende bem sobre aquilo que se propôs a escrever ou explicar. e posteriormente vender. Sendo assim, antes de oferecer qualquer produto pago ao seu público, ceda materiais úteis e gratuitos. O que é esse gatilho da autoridade? É você sentar, estudar o seu treinamento, saber do que você está falando, explicar tudo bonitinho, e a pessoa vai, cara, deixa eu pegar bem aqui o nome de vocês. Cara, o Eduardo entende disso, ele sabe que isso funciona. Ah, vou perguntar aqui da plataforma, o que é a plataforma? Eu já expliquei sobre a plataforma lá dentro do grupo, né? Que a plataforma nada mais é um local que hospeda, que eles pensam o seguinte, que vai ter que criar um site, e onde é que eu peguei esse site, e como é que eu vou fazer esse site? E você vai explicar de uma maneira simples. Não, a plataforma vai entregar tudo para o seu cliente, ele vai pagar por lá, a própria plataforma manda o produto digital para ele, você não precisa se preocupar com nada. Então, você está mostrando o que você entende, mas isso vem como? Construção. E através de quê? Do processo. E que processo é esse? Sentar na cadeira e estudar. Você tem que sentar na cadeira e estudar, você tem que anotar, não entendeu, volto de novo, não entendeu, anota, não entendeu, vai lá no grupo de suporte, Ailane, Roberta, Poliane, Thaís, Wesley, estamos lá para responder vocês, tá? Então, nós temos ali uma equipe, Elane, e o Eliabe mesmo, o próprio produtor, que é uma pessoa muito simples, muito humilde, o Eliabe é um produtor maravilhoso, ele está ali para responder vocês, tá? Também. Então, estamos todos ali preparados para responder. Mas vocês só vão ter dúvidas se vocês colocarem, em prática, tá? Vocês estão ficando para trás, se estão só esperando isso ou aquilo. É preciso fazer uma cópia, porque estou copiando todas do PDF de abordagem, preciso criar vergonha na cara. O EGM era do Eliabe, ele era sócio, tá? Ele era sócio, criou junto com o Jimmy, E agora ele está, os dois estão em projetos solo, tá? Então, o método Hit tem totalmente a cara do Eliabe, isso é muito legal. Então, o que a gente tem a nosso favor muito é o nosso curso gratuito, né? Ou seja, você vai gerar autoridade. Mostre às pessoas que você tem experiência no assunto, adquira a confiança delas, a autoridade será uma consequência juntamente com a reciprocidade. Vou já falar o que é essa reciprocidade. Então, se você mostrar que você está ali, que você vai explicar para ela, que você está à disposição dela, tem a Cintia também, lá do grupo de suporte. Você também, você pode ter certeza, elas vão confiar no seu produto. Você vai mostrar para elas que o seu produto funciona, que o seu produto transforma, que o seu produto tem benefícios. Gente, isso é muito legal. Tudo que eu tenho aqui, dessa metade para cá do meu quarto, tudo, absolutamente tudo, marketing digital que me deu à vista, tá? O meu livreiro, ali meu quadro, fiz ali prateleira, tenho ring light, eu tenho tripé, eu tenho teclado diferente, eu tenho... Nossa, eu tenho muita coisa, muita coisa. Quadro, tudo, tudo, tudo. Então, isso é benefício. Você vai mostrar os benefícios do seu trabalho, que transforma isso e aquilo e N coisas que falta você e eu abrirmos a boca e mostrarmos para as pessoas o que elas estão perdendo e não a gente, tá? Isso é o gatilho do descaso também. Então, vamos lá, que já estou finalizando, tá? Próximo gatilho que eu quero falar com vocês é o da reciprocidade. Gente, esse gatilho me faz vender muito, mas muito mesmo. Por quê? é o mais nobre, é o mais bonito, é o mais sensível, é o mais legal, tá? Vale a pena perder um pouquinho do seu tempo ajudando as pessoas? Vale. Não é perda de tempo, é investimento. Então, quando vem alguém no direct, eu respondo, meu direct é muito lotado, não consigo responder em tempo, né? Principalmente em dias de live mesmo, enche de gente fazendo perguntas ali, eu sempre lanço alguma estratégia, eu dou sempre algum material bônus, eu ensino muito nas minhas lives, o meu conhecimento monetizado, e ali eu entrego para as pessoas mais do que elas estão esperando receber, tá? Então, assim, marketing de conteúdo é uma estratégia, tá? Que me faz vender muito, e no caso de vocês que estão iniciando, o curso gratuito vai ajudar vocês a venderem muito, tá? Falem, lancem oferta, expliquem para as pessoas, mais, ah, mas eu não tenho dinheiro e tal, então tudo bem, não tem problema. Quando que você acha que você vai ter? Ah, tal dia, mês que vem, mês do mês e tal, então, beleza, então, enquanto isso, eu vou te dar de presente um curso gratuito, tá bom? Para você fazer, e aí a gente vai trocando uma ideia, se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui, cara, você ganhou a confiança daquela pessoa. O nosso problema é que a gente quer, né, quem é iniciante, a gente quer sentar o pé no peito da pessoa, compra aí, duzentos reais, meu treinamento. E não é assim que funciona, tá? A não ser que você pague alguém para divulgar você, e aquela pessoa já tenha a confiança de quem vai comprar de você, então faça um trabalho honesto, um trabalho nobre, um trabalho correto, e vocês não vão se arrepender disso. Eu falo porque eu tenho autoridade no assunto. Meu Instagram é lotado de conteúdo para ajudar as pessoas a fazerem vendas, a fazerem designs, a fazer abordagem, eu abro caixinha de perguntas, eu tiro dúvidas, essa sou eu, é a minha estratégia. Então, se vocês, eu estou falando de coisas que funcionam para mim. E, Ailane, o que eu faço? Iniciei agora, não tenho autoridade. Cara, o óbvio precisa ser ensinado. Você pode ter certeza que, em algum lugar do Brasil e do mundo, eu falo do mundo, porque eu tenho alunas na Europa, tem uma aluna na Europa, eu tenho um aluno no outro lado do mundo, lá em Hong Kong. E aí eu falo para vocês que, quando você mostra para a pessoa que você está presente, que você está ali, você mostra que ela pode confiar em você. E é só uma questão de tempo. Se você fizer um trabalho, postar provas sociais, mostrar o valor do seu produto, a transformação, print de depoimento, a gente vai sempre postar no canal de alunos, print de depoimentos, de pessoas reais que vendem e têm a vida transformada. A gente está te dando um treinamento pronto, a gente está te dando provas sociais, tem as lives para complementar, nós estamos no suporte. Meu amor, só falta você. Só falta eu ir na sua casa, sentar no sofá da sua sala, pegar seu celular e fazer por você. Então a gente tem que bater o pó, colocar em prática e realmente fazer o negócio acontecer. Então vamos voltar aqui para esse da autoridade, da reciprocidade, que é ajudar alguém ali, e aí a gente mostra. Então, por exemplo, até quando você for vender algo, dê uma amostra grátis do seu produto ou serviço, assim a pessoa ficará com a sensação de que estará te devendo um favor e precisa retribuir de alguma forma. Seja cadastrando um e-mail na sua lista ou comprando um de seus produtos. Então, não seja aquela pessoa, ah, não comprou, largou a pessoa. Ah, não comprou, então tá bom, não vou mais falar com essa pessoa. A não ser que seja uma pessoa extremamente agressiva, que lhe falou algo, lhe colocou para baixo, falou isso ou falou aquilo, negativo do seu trabalho. Sendo qualquer outra pessoa, oi, vai ter uma live aberta aqui do curso que eu estou fazendo, você quer participar? Oi, vai ter... Eu estou com um e-book grátis. Oi, eu estou com um livro bacana, eu estou dando de presente para algumas pessoas que estão interessadas e por algum motivo ainda não começaram a trabalhar no mercado. E aí, vocês podem ter certeza, é uma questão de tempo da pessoa vir adquirir um produto com você, porque ela vai achar, ela vai imaginar, ela vai sentir que está te devendo algo. E, gente, isso é sensacional, de verdade mesmo, tá? Então, gerem valor, tá? Eu vou contar aqui rapidinho para a gente finalizar, a gente já está aí com mais ou menos quase uma hora de live, tá? A gente começou nove horas em ponta, então, dez horas em ponta, a gente vai encerrar para vocês não se cansarem de mim. Tinha um cara num poço de gasolina, mal trapilho e totalmente sujo, tá? E ele ia de carro em carro. Talvez, na sua mente, você está pensando que esse cara estava pedindo esmola. E, na realidade, eu quero contar uma história para você. Esse cara, ele não estava pedindo esmola. Na realidade, esse cara, ele estava indo de carro em carro oferecer ajuda ou até mesmo a possibilidade de ele calibrar o pneu. E ele, em nenhum momento, falou de dinheiro ou de ajuda financeira. Simplesmente, ele chegou. Oi, você quer calibrar o pneu? A pessoa se assustava. Como assim? Do nada? Gratuitamente? E ele foi lá e calibrou os pneus. E ali, as pessoas davam sem que ele pedisse. Não sei se vocês estão pegando aqui. Isso aqui é uma mentoria para vocês, tá? Quando você gera valor, você fala, olha, você pode fazer aqui o mini curso gratuito, um exemplo. E a pessoa vai sentir, nossa, ela me deu gratuitamente. Ele me deu gratuitamente. eu preciso retribuir isso. Então, não precisou ele abrir a boca. Primeiro, ele gerou valor. Então, sempre que você ouvir de mim ou de qualquer outra pessoa essa questão da geração de valor, é isso. Gere experiência de valor na vida das pessoas. Mostre que você se importa com elas. Para quem tem vergonha ali nos stories, poste alguma frase que já está pronta motivacional, tá? A gente vai alinhar algumas coisas com certeza ali para ajudar mais e mais vocês, mas a gente precisa entender quais são as principais dúvidas de vocês. Em que pontos vocês estão sentindo mais dificuldade e a gente está aqui para ajudar cada um de vocês. Mas, primeiro de tudo, eu preciso que você faça a sua parte, tá? Lembrar da história do Beija-Flor. O Beija-Flor, ele estava precisando de alguém para ajudar a apagar o incêndio. E aí o elefante com a tromba gigante disse, você não vai conseguir apagar esse incêndio porque o Beija-Flor ia lá de gotinha em gotinha, voava, colocava lá no incêndio, gotinha em gotinha e o elefante com aquela tromba estava criticando ele. O que eu quero dizer com isso? O Beija-Flor falou o seguinte, sozinho eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu vou fazer a minha parte. Então, eu quero que nós estamos encerrando aqui e aí eu quero que você faça a sua parte, pegue esses gatilhos, utilize aí a seu favor, tá? E aí, como prometido, vou falar do gatilho do descaso, como que esse gatilho me fez vender no início, tá? Vou falar aqui para vocês. Eu ligava para os meus amigos, aliás, nunca liguei, nunca abordei. Quando eles me mandavam mensagem, eu mandava áudio, eu estou falando ligação, mas eu mandava áudio, eu falava assim, olha, é uma excelente oportunidade, muita gente está mudando de vida, muita gente está ganhando dinheiro com isso, você pode ganhar de 40% ou 80% de comissão. Imagine você, se você fizer uma venda, por exemplo, durante 15 dias, você vai ganhar tanto, eu gerei tanto benefício. Não, você pode estar trabalhando, não tem problema, eu também trabalho, estou me dedicando só nas horas vagas e tal. E ali, gente, o que eu falava que me fazia vender? Se eu não vendesse na hora ali da abordagem, era só porque o cartão não virou que a pessoa não tinha dinheiro. Vou finalizar aqui com vocês. Eu dizia, porque eu estou falando, né, diretamente com todos os meus amigos, para que, quando esse negócio der realmente muito certo lá na frente, ninguém fique de fora. cara, isso criava um descaso, então, tipo assim, não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim, é você que precisa do meu produto. E ali, as pessoas adquiriam um produto comigo. Não, tal dia, Ailane, me lembra, tal dia eu vou receber, tal dia eu vou pagar, meu cartão vai liberar o limite, tal dia isso, tal dia aquilo. E aí, eu quero dizer para vocês, coloquem isso na mente das pessoas que estão, que vocês estão conversando. Não, essa é uma oportunidade, do jeito que eu estou transformando a minha vida, eu estou proporcionando isso para outras pessoas. Olha que diferente, você não está vendendo nada. Você está causando transformação na vida das pessoas. Estão pedindo para eu repetir, então, vamos lá. Vocês querem que a live termine? Ou não, gente, já é 10 horas. Não quero cansar vocês. Estou morrendo de calor. Então, eu vou acrescentar ele aqui, tá? E esse PDF, eu vou dar de presente para vocês, para valorizar vocês que tiveram na live. Vocês me chamem lá no direct do meu Instagram e eu vou disponibilizar ele para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gatilho do descaso. O que eu dizia para os meus amigos? Eu dizia para eles o seguinte, isso para os meus amigos e qualquer pessoa, mas aí eu estou adaptando também aí para ajudar vocês. Gatilho do descaso. O que é esse gatilho do descaso? É fazer descaso com ele, com a pessoa que está te procurando. por que você quer uma renda extra? Por que você quer uma renda extra? Por que? Então, é aqui. Fazer a pessoa entender que é ela que precisa do seu produto e não você, tá? Esse é o primeiro ponto desse gatilho muito poderoso que eu uso muito, tá? Hoje mesmo eu usei ele. E aí, fazer a pessoa entender que é ela que precisa do seu produto e não você, tá? Mostrar de maneira estratégica os benefícios do que você está vendendo. e dizer como a transformação pode acontecer na vida delas, tá? E que o mercado digital por exemplo, ou o custo de emagrecimento, ou o custo de unhas, o que vocês escolherem aí pra vender, vai mudar na vida dela. Então, assim, fazer a pessoa entender que é ela que precisa do produto e não você, tá? Por que que eu tô falando isso? Já, já eu vou colocar uma frase pra gente finalizar. mostrar de maneira estratégica os benefícios do que você está vendendo e dizer como a transformação pode acontecer e que o mercado digital é uma porta valiosa pra isso. E por fim, eu ainda coloco assim, colocar assim, é importante você dizer que você está proporcionando uma oportunidade para que ela mude de vida. Principalmente quando ela fala assim, lá na quebra de objeções vocês vão ver isso, que ela fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. E até quando você quer ficar nessa situação? Por quanto tempo você quer ficar nessa situação? Então, essa é uma oportunidade, então, é uma dor da pessoa, né, dela não ter dinheiro, e aí você mete o dedo dentro da dor dela, igual a gente mete o dedo na ferida que não cicatrizou, tá? Por que que eu falei aqui no início do descaso, por que que eu estou falando aqui, fazer a pessoa entender que não é ela que precisa, não é você que precisa dela, mas do produto, mas ela que precisa do seu produto, não é você que precisa dela. Por que que eu falei isso? Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma frase que eu ouvi no meu início, o que foi muito interessante pra mim foi essa daqui. Olha só. Vocês vão rir, talvez, tá? Mas vale destacar que ela vai mudar muito a rotina de vocês. Vendedor desesperado é igual a cliente fujão, tá? Se a pessoa perceber que você está desesperado pra vender, nada desses gatilhos mentais aqui vão funcionar. Então, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem sonho, mas não se preocupe, isso faz parte do processo. É bem certo que se você colocar tudo em prática, você vai conseguir vender, você vai conseguir ter aí suas próprias provas sociais, mas não seja esse vendedor desesperado, tá bom? Não seja esse vendedor desesperado. E aí, vou finalizar aqui, tá bom? Que já são mais de 10 horas. Ó, gatilho do descaso, fazer a pessoa entender que ela que precisa do seu produto e não você, tá? Vendedor desesperado, cliente, fujão, mostrar de maneira estratégica os benefícios do que você está vendendo e dizer como a transformação pode acontecer e que o mercado digital é uma porta valiosa para isso, tá? E por último, é importante dizer que você está proporcionando uma oportunidade e que, para que ela mude de vida, tá? Então, esse é o gatilho do descaso, tá? Esse é o gatilho que você mostra que não é a pessoa, não é você. Então, essas pessoas folgadas que falam que isso, que aquilo, a única coisa que te resta é criar descaso com elas, tá? Elas não merecem o seu tempo, tá bom, gente? Tem muitas pessoas para alcançar, são milhares e milhares de pessoas ali no Instagram, tá bom? Então, não perca tempo com pessoas que desvalorizam oportunidade de mudanças, tá bom? Último conselho aqui para finalizar, tá bem? Então, eu vou salvar aqui esse PDF, vou deixar ele disponível aí para vocês. Não estava mostrando o PDF eu digitando, né? Falem aí para mim no chat, eu acho que não estava mostrando, eu já estava digitando. E vocês ficaram aí quietinhos, né? Não falaram nada. Ah, e eu morrendo de ler aqui o PDF. Eu sou boazinha, eu digitei tudinho aqui para vocês, prestem atenção. Olha só, meninos, meninas. Empreendedores. Vamos lá. Gatilho do descaso, o que que é? Fazer a pessoa entender que é ela que precisa do seu produto e não você. Ou seja, o vendedor desesperado, quando eu mostro que eu realmente eu só quero vender, a pessoa vai fugir de mim, tá? Você tem que mostrar de maneira estratégica os benefícios do que você está vendendo e dizer como a transformação pode acontecer e que o mercado digital é uma porta valiosa para isso, tá bom? E por último, é importante dizer que você está proporcionando uma oportunidade para que ela mude de vida, tá? Então, não perca tempo com pessoas que desvalorizam a oportunidade de mudanças. Beleza? Beleza? Gostaram? Tu deve estar falando da escassez, né? Da escassez é totalmente diferente. O da escassez é quando eu coloco ali um tempo limitado, uma quantidade limitada, nem tempo, é quantidade, tá? Mais alguma dúvida? Eu já vou finalizar, a gente ultrapassou aí dez minutinhos. Isso, Douglas, isso mesmo, tá bom, meus amores? Então, a escassez é a quantidade, dizer, olha, eu só tenho duas vagas para começar o treinamento, tá? Então, você está limitando a quantidade de pessoas que têm acesso àquela oferta, tá? E a urgência é a questão do tempo, tá bom? Ah, então, tá bom. A Samara disse que gostou, mais alguém gostou? Ficou alguma dúvida? Já vou encerrar para vocês descansarem a mente. que vamos trabalhar, né? Meninos, a gente deseja que vocês realmente desenvolvam, tá? Nós queremos que vocês montem a estrutura de vocês, contem conosco no processo de crescimento de vocês, tá bom? Quero muito fazer parte ali do grupo, tem algumas pessoas que estão sempre ali no suporte, nos ajudando, nos auxiliando, disponibilizando do seu conhecimento, do seu crescimento, então, muito obrigada a vocês que estão aqui, pelo carinho, pela parceria, por ter ficado até agora, né? Se quiserem tirar um print aí da nossa live exclusiva, vocês podem colocar lá no direct, eu acho muito legal uma frase de, no direct não, nos stories, uma frase de efeito chamada, e me marquem, marquem a mim e o Eliab, tá? Para ele repostar vocês e vocês ganharem seguidores, tá bom? Coloque lá que, deixa eu ver, uma frase bem legal, uma que foi de efeito hoje, não sou eu que preciso de você, você que precisa de mim, só isso, tá? Por quê? Isso vai causar um efeito, né? Live exclusiva, live exclusiva método HIIT, não sou eu que preciso, não sou eu que preciso de você, você que precisa de mim, tá bom? Eu quero que vocês durmam com essa frase na mente, entendam que nosso produto é sensacional, ele tá ali mastigando tudo mesmo e além de tudo, tudo isso, vocês têm esse recurso, né? As lives conosco, a live aqui no Zoom, a live no Instagram, tem PDF de apoio e contem conosco nesse processo e mandem muitas dúvidas lá, tá bom? Vou fazer uma posicinha para vocês tirarem um print, tô suada, mas tá valendo, espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. Pronto. E aí, quem quiser o PDF, me chama lá no direct do Instagram ou no link da minha bio, eu vou colocar, já tá lá o canal do Telegram, eu vou colocar lá, porque o PDF de apoio, ele serve para que você fixe tudo que a gente viu aqui na live, então não vale a pena ali para quem não participou da live,